Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Começando aqui pelas letras vogais. A, E, I, O, U. É interessante para quem está iniciando, ler também voltando assim, olha, U, O, I, E, A. Nós vamos ler aqui a família da letra H. Sabemos que a letra H, nesse caso, ela não tem som nenhum. H, A vai continuar sendo A. H, E, E, H, I, I, H, O, O, H, U, U. Veja bem que não aparece o som da letra H. H, A, E, I, O, U. H, A, com acento agudo, indicando que a sílaba é a mais forte. A, B, I, B, T, O, Tó, ou então Tu, já que nessa palavra a letra O recebe som de U. Então fica H, H, E, H, E, L, I, L, I, L, I, C, C, L, C. Na palavra H, L, C, a última letra E recebe som de I. H, I, 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 I Já que nessa palavra a letra O tem som de U Então ficou assim, olha A, E, I, O, U Aqui, ó A, E, I, O, U Hábito, Hélice, Hora, Hino, Humano É isso aí meus amigos Que Deus venha abençoar cada um de vocês Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo